Essas são as segundas prévias de BH do Grito Rock A banda que venceu hoje toca no dia 19 ou no dia 22 de fevereiro Durante o Grito Rock BH aqui na obra Todo mundo recebeu a cédula, tem que votar em duas bandas Não pode votar em só uma Hoje a gente está tendo as discotecagens dos DJs JJBZ E Chachá Lembrando que o DJ JJBZ e a DJ Miss Empatia Amanhã na Velvet tem a quindinha 10 reais a partir de 10 da noite Obrigada a todo mundo que veio Tem que votar em duas bandas Fiquem aí com o Câncer do Cerrado Essa é uma banda de seis pessoas Essa é uma banda de seis pessoas A gente já tem parte E já tem nosso principal vocalista Vamos jogar de quatro A gente não vai tocar hoje Para as nossas irmãs Livre e proletivo, nem classeiro A gente vai jogar no emprego de festa Que não me paga todo mês Para a vida cotidiana Que o Jornal da Câncer Que não for de colocar na cidade A gente vai jogar Para ganhar o campeonato Para morrer E a gente vai jogar É uma banda de seis pessoas E a gente vai jogar E a gente vai jogar Esse que é nada na família Hoje não é o meu Anquiliano Vamos fazer a diferença Eu acho que já faz um galo isso que Acum Terminou o que já foi comigo Acum a mim o que está a satisfação Colou o que está a evolução Colou o que está a evolução Acum a mim Acum a mim Acum a mim Música A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?